Olá, eu sou uma peticão de parlamentar, eu sou Andy Cruz, a terceira ano para ver o projeto aqui na Santa Luísia School e quando está avançando. Eu decidi de bem a cerca e mira para mim mesmo. Eu estou muito contento de ver o trabalho aqui, o trabalho com a começar o ano passado a meia, e para o fim de ano escolar aqui, para o Miracu não está ficando claro. Eu estou muito contento de ver com a manter o edifício em um estilo, em um tempo, em paz, em um ambiente aqui, mas principalmente eu estou muito contento de ver com o lugar aqui, para nos alunos e os maestros de Santa Luísia para vir aqui. Eu estou muito contento de ver com o lugar de mal estado, eu estou muito contento de ver com a terceira ano passado. Eu estou muito agradecido ao ministro Andy Cruz, ao percurar para isso aqui, em um curto tempo, eu estou muito contento de ver com o ministro no fim de 2021 e já para o mês de 2022, eu estou aqui para anunciar o projeto. E eu estou muito contento de ver também junto com a escola e o arquiteto de escola que está trazendo assinatura para estar aqui. Também, claro, estou satisfação de ver com o parlamento, tem interesse no projeto aqui, para sobrar com a educação de um jovem importante. E também está aprovado com o projeto aqui no parlamento, e também é bom para ver com o que está acontecendo aqui. A educação é uma clave para o nosso futuro, e eu estou muito orgulhoso que o projeto aqui no ano está quase, quase na final, e que nós podemos lograr uma escola completamente renovar aqui no centro do norte. E nós vamos ver com a outra escola também, eu aguardo a renovar, tem uma discussão em Antambe, é tempo em ano com o ex-ministro de Enseñança, para nós decidir que em Antambe, nós vamos ter que ter que ser, nós vamos ter que ter que ter a glória, que está a outra tempo, que atraje ela, e agora que nós podemos ver que está em bom estado, que é bom cuidar, e é mesmo que nós desejamos também para aqui no centro de Aluísia. Maestros, cabeçantes, alumnos, tem um tempo de um edifício, tem um tempo de um edifício, tem um tempo de um pequeno, tem um tempo de um pequeno, tem um tempo de um pequeno, tem um tempo de uma facilidade disponível, e nós estamos muito contentos agora com a turna paciente coronar aqui no ano, tem um bonito escolho para não pôr bem bem dentro do coração de nós.